Olá pessoal do YouTube, eu sou a Priscila, no vídeo de hoje eu estou aqui com mais uma vez de volta no GTA San Andreas pra gente então fazer mais um desafio delícia, tá? O desafio delícia de hoje é o seguinte a gente vai pular daqui e vai ficar vivo, tá? Então esse é o desafio delícia de hoje Tô zoando cara, impossível mano, impossível Enfim, vamos dar uma olhada então em mais um mod pro GTA San Andreas Esse mod de hoje eu já trouxe pra vocês no canal um tempinho atrás Só a galera que tá um tempinho aí no canal vai se lembrar desse mod aqui É um mod muito criativo, tá? Eu resolvi então fazer mais um vídeo pra vocês dele Porque cara, a gente tá num momento, vocês tão ligados, né? Não tem saído nada de mod pro GTA San Andreas Então vamos dar uma olhada então, relembrar os mods antigos E eu já ativei o mod sem querer, é sério, eu já ativei, deixa eu sair No caso aqui ó, é shift, pular e o primeiro botão do mouse de atirar, né? Aí eu apertei os dois e ativou o mod Vai estar também os comandos aqui na descrição, tá? Também vou deixar todas as informações do autor, como eu sempre deixo aqui na descrição desse vídeo Vamos lá cara, vamos pular daqui e pegar o Asa Delta É um mod, é muito criativo esse mod cara, sério, é muito criativo Quando eu vi, falei, nossa cara, era isso que tava faltando no GTA San Andreas Vamos lá né, pro GTA 5 ainda não tem, ainda né? Com certeza a galera vai fazer também Enfim, vamos pular aqui ó Foi cara, deu certo, eu tava com medo que parasse, tipo, eu fosse bater lá embaixo e morrer Ih, morreu, vamos lá, ativou aqui ó, aí aqui no espaço eu aumento a velocidade dele Ó, vai mano, vai mais rápido aí bicho Deixa eu ver se ele vai mais rápido que isso, eu nem lembro a velocidade que ele vai, eu acho que não E no shift esquerdo tudo diminui a velocidade Então aqui ó, olha, olha, olha Opa gente, opa gente Vocês nem viram hein Eita, ah, ah, deu merda gente Ah, deu merda Priscila não sabe fazer vídeo cara, que coisa horrorosa Vamos tratar com a polícia? Vamos fazer o seguinte? Ó, eu vou fazer isso aqui ó Vou colocar a vida infinita Pera aí Logo vocês vão entender, tá? E vou chamar aqui a polícia Chamar, é Ó, vamos explodir eles aqui Nossa, já travou o jogo, o jogo falou Querida, seja em menos Vamos chamar a polícia aqui Vem gente, chega mais Que isso? Ah Hoje tá horrível o dia Agora vai gente, concentração Vamos se concentrar aqui E vamos tentar de novo hein Que Priscila não sabe fazer as coisas gente Que coisa horrorosa cara Hoje ela tá horrível pra fazer vídeo hein Nossa senhora Vai minha querida Nossa, vocês viram aquilo que eu fiz né Que eu toquei no chão Aí a asa delta desativou Né, então Eu fui parar lá Nossa mano Uma falta de respeito cara Vamos lá, as policiais me prendeu Ah, tá muito bom cara Vamos ali na área minha 9 Porque eu acho que agora funciona Vai dar mega certo inclusive né Vamos ver cara Aqueles mísseis atrás de mim Nossa, ou então aqui né Na base militar Vamos aqui Onde tem os Hydra né Quando a gente rouba o Hydra Aqui E isso tudo a gente chega cara Nessa velocidade da molesta É isso Olha o CG asa delta É bonitinho cara Eu achei da hora o mod Muito da hora Vamos lá Deixa eu ver É, eu to na visão Mais distante possível tá Nossa mano É longe isso aqui né É só seguir esse Rio aqui Que a gente já vai dar lá Vamos que Querido, querido É aqui Aqui já vai chegar o aeroporto E a gente já Dá uma olhada Vamos tentar Eu vou tentar Desviar dos mísseis Eu acho que vai dar bem certo Vamos passar por aqui E ae gente Uh Presta um Hydra Querido Aqui não tem mísseis Cara, é só na área minha 9 Que burra Mas vive assim né Tem polícia atrás da gente Eu acho que vai dar certo E ae gente Vamos lá pra área minha 9 Ah Oh menina Tu não sabe pilotar as coisas não Gente, será que a gente vai encontrar o pé grande aqui? Que pé grande cara Não é aqui não né Ah tá É, esquece cara O pé grande é lá na No motilha Ai cara Coitada Tá doidinha hoje Vamos vir aqui ó Aqui vai ser loucura hein Loucura com loucura Quem fala isso? Ah é, Luciano Huck né Ah, vamos lá Vai mano Vai véi Ó Vem Vem míssel Vem querido Vamos conversar Cadê o míssel? Não veio não Que falta de respeito gente Os mísseles não querem vir atrás da gente não Só vem a polícia Porque será que pro jogo a gente não tá? Deve ser isso né Porque a gente não tá de Como se fosse um avião sabe? Asa delta Deve ser isso Ele não identifica como um avião né Ah cara Eu queria um míssel Vem cara Vamos tentar bater no avião Deixa eu tentar parar aqui Beleza Vem gente Vem gente Bate Ai não rasga a minha Essa delta não mano Respeita Os policiais E o carinha No repórter Que não tem ninguém Nesse avião né Vem cá gente Eu tô aqui quietinha ó Tem um Hydra ali Tô doido pra roubar Isso mesmo cara Chega mais repórter Que não tem ninguém aí dentro Tem ninguém mano Da polícia também Tem ninguém É bizarro isso do Sanders né É a gente entende É óbvio porque Eles tiraram com certeza Limitação né Enfim É bem da hora isso cara Ai cara Mas enfim galera Tá aqui então Um modzinho bem Da hora Bem diferente aí Pro GTA San Andreas Pra quem não viu Eu postei semana passada É um modzinho Que saiu pro Sanders Que é tipo uma moto Que voa Vocês vão ver lá Cliquem aí No canal E coloca assim Moto voadora Que tu vai encontrar E é bem da hora cara Bem da hora Inclusive tem esse mesmo mod Pro GTA 5 Que eu trouxe pra vocês Aí recentemente né Mas enfim galera É isso Eu espero que vocês tenham gostado Tá Como sempre Assim quando sair Qualquer atualização Qualquer mod Novo pro GTA San Andreas Eu trago aqui pra vocês Tá Que o autor também Liberar pra gravar né Pra gravação Eu trago pra vocês Em vídeo Beleza É só ficar ligado no canal E é isso Deixa aquele like Que ele favorita E a gente se encontra Então no próximo vídeo Hoje com certeza Saiu vídeo tá É só conferir Sempre tem cara 3, 4 vídeos por dia Tchau Até o próximo vídeo Tchau